Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é sexta-feira, sexta-feira santa, dia 15, e eu tô iniciando aqui os preparativos pra Páscoa. Eu recebi bastante encomenda esse ano, graças a Deus, fiz bastante divulgação. E aí vou tá montando aqui pra vocês umas caixinhas mini confeiteiro, vou tá mostrando pra vocês um pouquinho aqui da minha rotina. Eu peguei encomendas de ovos de Páscoa de 150, 250 e 350 gramas. Peguei também de ovos de colher e peguei as caixinhas mini confeiteiro e a caixinha explosiva também, gente, que ela vem com giz de cera, tem os desenhos e tal, né, que são mais pra crianças, né. E aí eu recebi várias encomendas, graças a Deus, esse ano. Tive uma colaboração aí da Milka, gente, que ela trabalha com papelaria, tá bom? Vou deixar pra vocês aí também o contato dela na descrição do vídeo, pra quem quiser pegar caixinhas com ela. Ela faz caixinhas personalizadas, faz também topo de bolo, bastante coisa assim na área de papelaria, tá bom? E aí, gente, eu enchi os tubetes ali já também de confeito, GMM, né, pra mim tá fazendo as caixinhas. E aí agora eu tô enchendo essas bisnagas aí com ganache de chocolate. Pra tá colocando nas caixinhas, tá bom? Como vocês sabem, aqui é bastante barulho, gente. E aí eu fui gravando os vídeos e vim editar aqui pra vocês agora com o áudio, tá bom? Porque eu acho que tá um pouquinho mais de silêncio agora, eu consigo falar um pouquinho mais com vocês, tá? Como vocês sabem, eu fiquei um pouquinho afastada aqui do YouTube por algum tempinho. Por conta da correria, por conta de saúde também, tá bom? E aí eu tô voltando aos pouquinhos com vídeos pequenos, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí vou tá mostrando pra vocês um pouquinho do meu dia a dia na parte de confeitaria e algumas coisas também que eu faço aleatoriamente, que é festa pras crianças, tá bom? Vai ter vlog da festinha do meu sobrinho, do Heitor. Gente, já tá pertinho de fazer um aninho. Vai ter vlog também do Niver da Sofia, tá bom? Dela vai ser surpresa, ela não sabe como que vai ser. Aí eu vou fazer uma surpresinha pra ela, se ela assistir esse vídeo aqui. Ela vai saber assim, mas não sabe o que vai acontecer, né? E é isso, gente. Vou tá montando aqui os ovos, vou mostrando pra vocês tudinho, tá bom? E essa vai ser a nossa rotina de Páscoa, tá bom? O vídeo de hoje vai ser só sobre rotina de Páscoa. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Deixa muito like, já se inscreve aí pra me ajudar, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Lately, I've been trying to fix the mess Get myself up out of bed, but I'm feeling empty Maybe I need to try something else Get you out of my head, you can't save me Waking up in this place all alone Staying up night and day on the phone You're not the one, no, no You're not the one, no, no, no I'm moving on I'm fading quick on Como vocês viram aí na introdução do vídeo Eu já coloquei aqui o creme de leite E coloquei três latas de... Três caixinhas, na verdade, de leite condensado, né? E coloquei o leite mínimo também pra dissolver Aí eu dissolvo primeiro o creme, o leite em pó, né? No leite condensado, numa caixinha só Aí depois que dissolver eu vou acrescentando a manteiga As outras duas caixinhas de leite condensado E por último a de creme de leite É por isso que tá bem ralinho assim agora E agora eu vou levar pra fervura Esperar apurar isso aqui Mas não muito grosso Não muito no ponto de enrolar, não Um pouquinho antes, sabe? Só pra ficar cremoso mesmo Que eu vou colocar numa manga de confeitar E rechear os ovos E vou mostrando pra vocês, tá bom? É... Eu ia falar outra coisa, esqueci Ah, lembrei, gente Tô evitando falar muito aqui Por conta do barulho, tá bom? Então eu tô colocando esse vídeo mais em... Editado Vocês vão ver aí que tem bastante música Porque aqui é muito barulho Como vocês sabem, eu moro em Avenida Então é um pouco difícil de... De conseguir falar aqui com pouco barulho, né? No fundo Mas vamos tentando, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.